Novena em Honra da Santíssima Trindade Oitavo dia da novena Orações iniciais Pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, de Vossa Amadíssima Esposa. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, acompanhai-me toda a vida, dai-me sempre guarida, tende de mim piedade. Pai Eterno, ajudai-me, Verbo de Deus, abençoai-me. Espírito Santo, alcançai-me proteção, honra e virtude, nunca a soberba me ataque, e sempre busco o bem, com a Santíssima Trindade, para sempre. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu-se o Póssio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Espírito Santo, vindo ao meu coração, atraí-me a vós pelo vosso poder. Dá-me caridade e temor. Jesus Cristo, livrai-me de todo o mau pensamento e aquecei-me com o vosso ardentíssimo amor. Meu Pai, santo e bondoso, meu Senhor, ajudai-me em todo o trabalho. Amém. Eterno Pai, que estáis no céu, onde coroais os méritos daqueles que neste mundo vos servem com fidelidade, pelo amor tão puro que vos consagrou a vossa filhinha, Teresa de Menino Jesus, a ponto de esperar, na sua filial confiança, que no céu lhe farias a vontade, visto como ela mesmo havia sempre cumprido a vossa nesta terra, mostrai-vos propício às suas súplicas e, por meio dela, dignai-vos ouvir benignamente as minhas preços. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dói hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho eterno do Eterno Pai, que prometeste galardoar os mais insignificantes serviços prestados ao próximo, em vosso nome, deitai-lhe um mar de complacência sobre a vossa pequena esposa, Teresa do Menino Jesus, que com tanto zelo tomou a peito a salvação das almas. em atenção a tudo o que fiz e padeceu em vida. Dignai-vos dar sempre ouvidos ao seu ardente desejo de passar o céu em fazer o bem na terra. E por este desejo, concedei-me as graças que ardentemente suspiram. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo e Eterno, que aperfeiçoastes com tão copiosas graças de amor a alma abençoada de Soror Teresa do Menino Jesus, pela sua fidelidade em as corresponder, rogo-vos encarecidamente que sejais propício às súplicas que ela vos faz por mim. Recordando a sua promessa de fazer cair do céu uma chuva de rosas, concedei-lhe, em meu favor, ao Espírito Divino, a realização desta promessa. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pó nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa do Menino Jesus, que no curto espaço da vossa existência foste espelho de angélica pureza, de amor forte, e de tão generoso abandono-me a Deus, agora que estás gozando o prémio das vossas virtudes, volvei um olhar compassivo para mim, que em vós ponho inteira confiança. Fazei vossa a minha aflição. Dirigi uma palavra em meu favor a essa virgem imaculada, de quem foste uma flor privilegiada, à Rainha do Céu, que vos sorriu na manhã da vossa vida. Instai com essa boa mãe, tão poderosa, sobre o coração de Jesus. Me obtenha a graça que tão ardentemente solicito neste momento e me dê, ao mesmo tempo, uma bênção que me alente durante a vida, me ampare na hora da morte e me conduza até a eterna bem-aventurança. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste val de lágrimas, a epoesa de vegada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Hino de louvor angélica à Santíssima Trindade, Ave, ó Pai Eterno, Deus vivendo que existis desde toda a eternidade, juiz tremendo e justo, Pai sempre bom e misericordioso, a vós dirija nova e eterna súplica, louvor, honra e glória, por meio da vossa filha vestida de sol, a nossa Mãe admirável. Amém. Vós, grande medianeira das graças, rugai por nós. Ave, ó Homem Deus imolado, Cordeiro ensanguentado, Rei da Paz, Árvore da Vida, vós, nossa Cabeça, porta de ingresso no coração do Pai, Filho Eterno do Deus vivente, que é com aquilo que reina na eternidade, a vós foi dado poder agora e para sempre, glória e grandeza, adoração, reparação e louvor, por meio da vossa Imaculada Geradora, a nossa Mãe admirável. Amém. Vós, grande e fiel medianeira das graças, rugai por nós. Ave, ó Espírito do Eterno, fonte inusório e velho de santidade, operante no Deus da eternidade, torrente de fogo do Pai para o Filho, furacão impetuoso que insufla força, luz e fogo nos membros do corpo místico, a vós Eterno incêndio de amor, Espírito de Deus que operais nos viventes, a vós vermelha torrente de fogo que escorreis eternamente vivo entre os mortais. A vós seja dada a glória, poder e beleza, agora e em toda a eternidade, por meio da vossa Esposa, coroada de estrelas, a nossa Mãe admirável. Amém. Vós, medianeira de todas as graças, rugai por nós. A milagrosa oração à Santíssima Trindade Pai Eterno, Criador do Universo, Todo-Poderoso, Senhor dos Anjos, para sempre seja louvada a vossa infinita misericórdia. Senhor Deus, clemente, justo, misericordioso, unindo-me aos louvores que ao vosso santo nome são cantados pelas hierarquias angélicas, pelos patriarcas, profetas, santos e santas da vossa cor de celeste, humilmente-me prosto diante da vossa eterna sabedoria e vos peço por saúde, proteção e prosperidade. Deus Pai, agradeço-vos a vossa caridade para comigo. Deus Filho, Jesus Cristo, Salvador dos Homens, que derramaste-os o vosso preciosíssimo sangue pela redenção da humanidade, diriz-me a vós, confiante em vossa infinita bondade. Acompanhe o cor dos serafins, querumbins, tronos, dominações, potestados, virtudes, principados, arcanjos e anjos, aos hinos que, eternamente, são cantados em vosso louvor. Acompanhe os cânticos dos bem-aventurados que contemplam a vossa face. Humilmente-me prosto diante do vosso infinito amor e peço por saúde, proteção e prosperidade. Deus Filho, agradeço-vos o vosso sacrifício para comigo. Deus Espírito Santo, que sois vida, que animastes todas as formas vivas no dia da criação do Universo, diriz-me a vós, animado do desejo de não mais cometer faltas contra vós, de afastar de mim a soberba, o orgulho, a falta de caridade para com os meus irmãos sofridores. Louvores vos sejam dados por todas as hierarquias do céu, por todos os santos e santas, durante toda a eternidade. humildemente-me prosto diante dos vossos sete dons. Sabedoria, entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de piedade, e alegria no espírito de temor a Deus. e vos peço por saúde, proteção e prosperidade. Deus Espírito Santo, agradeço-vos a vossa manifestação para comigo. Amém. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar que vos demos graças em todo o tempo e lugar, Senhor Deus, Pai Omnipotente, Senhor Deus, que sois um só Deus com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito Santo, na trindade de uma só substância, para sempre sejam adoradas e louvadas em unidade, essência e igualdade as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentem todos os Sacrários da Terra em reparação dos ultras, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.